Música Disse aqui eu não sou mais o meu nome abandono De toda xie e raça e cá eu me tornei o dono Sou quem chamou de acusar, sociedade acusar Nos reduziram a nada e agora eu retomo Você não tem um plano chegar aqui Então é melhor minha mente seguir Liga, vocês sabem quem manda aqui Ou vão precisar descobrir Corpos no chão, revisão com a minha mão Minha vontade assassina, sinta Heróis nunca vão entender O que tem na minha mente A herde não defende Só falar nem entender Inocentes não me impedem mesmo estando juntos Acho melhor vocês não se meterem em meus assuntos Vou monopolizar Prenderei o veneno e a cura O sangue de ele virá Um sinal pra essa loucura O mundo só se corrompeu com esses poderes Porque só quem enxerga sou eu, todos esses seres O domínio já será meu, fiz gratidão deveres O poder que em dia foi seu E entrará em revisão O que eu terei na minha mão A cura pra tu é essa que eu vou criar Os poderes só com uma bala atirar Vou botar a sociedade Vou botar a sociedade Atuar E retornar para o Estado Originar Sinto longe desse mundo E tô tentando ser real O que é real O que é real O que é real O que é real O que não conseguem ver Ou somente ignorar Só as ideias e o poder Com o tempo russo já Então garoto vá me ataque Haeri não merece um rescate Só individualidade O que te amaldiçoou Você só vai trazer a morte a mais uma pessoa Valeu a pena todo esse massacre E perder sua individualidade Não me chame assim Diz aqui Já teve um fim Hoje eu renasci Revisei Pra isso que vim Assim como eu fiz Comigo o mundo vou destruir Pra então reconstruir Se no meu plano não tivesse se metido Seus amigos não iriam morrer contigo O seu futuro só te revela a tristeza Porque agora o ponte fez sua fraqueza Retrada em revisão O que eu terei na minha mão A cura pra tua essa que eu vou criar Os poderes só com uma bala atirar Vou montar a sociedade Que é tua E retornar Para o Estado Originar Sinto nojo desse mundo E dois é plano sem real Vou errar Que errar Vitória É tão inocente achando que poderia me ganhar Vai se garantir numa garota que nem sabe usar O que nasceu pra fazer Nenhum de vocês conhece o que é o falar do poder O que nasceu pra fazer Virão a sociedade apodrecer Vou poder Eu vou refazer do zero Sociedade cai Tudo o que eu fiz foi puxar, sai cá Quanto mais vai ter que morrer Pra que vocês possam entender Posso entender O poder que um dia foi seu E entrará em revisão Que eu terei na minha mão A cura pra tua essa que eu vou criar Os poderes só com uma bala atirar Vou montar a sociedade Que é tua E retornar para o Estado Originar Sinto nojo desse mundo E dois é plano sem real 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 Real